Oi amores tudo bem com vocês meus amores sejam bem vindas a mais um vídeo e gente o vídeo de hoje ensinar para vocês um passo a passo de como que eu faço para corrigir a minha sombra assim como vocês estão vendo aqui gente esse já é o resultado tá esse já é o resultado dessa sobrancelha lembrando que a gente tá na nossa série mesmo para iniciantes onde eu vou dar várias dicas para vocês para você que é iniciante no mundo da maquiagem para você que não sabe se maquiar nesse quadro eu vou ensinar para vocês de como corrigir uma sobrancelha como fazer uma preparação de pele como aplicar os cílios postiço como fazer um delineado gatinho enfim gente vou dar várias dicas para vocês tá então espero muito que vocês gostem desse quadro que eu preparei com muita amor para vocês mas antes de começarmos o vídeo eu vou pedir para vocês deixarem aquele like ajuda demais a divulgação do canal se inscreve ativa o sininho para não perder nenhum vídeo dessa série e vou lá me seguir nas minhas redes sociais amados porque sempre que não tocar eu tô lá interagindo com vocês então vamos lá e me sigam tá bom então é isso meus amores chega de enrolação e bora comigo que eu vou ensinar para vocês passo a passo de como corrigir essa sobrancelha vem comigo eu tenho essa daqui gente que é mais comportadinha mais bonitinha como vocês podem ver ó ela é bem assim e eu tenho essa daqui que é mais acabada essa é a sobrancelha que mais me dá trabalho na hora de corrigir então é assim que estão as minhas sobrancelhas eu tô aqui com a pele bem limpa gente então ignorem bom gente vocês podem corrigir a sobrancelha tanto com uma sombra que é o que eu gosto de usar vocês podem usar também o delineador em gel e também tem gente que gosta de corrigir a sobrancelha com o lápis o lápis eu acho que é muito forte fica marcado justamente por isso que eu gosto de usar a sombra a sombra deixa um efeito assim mais natural mais leve menos carregado então eu gosto de usar a sombra para corrigir a sombra começa gente pegando o meu delineador em gel tá ele é bem pretinho inclusive ele tá acabando eu pego um pouquinho assim ó começo ó desenhando o formato da minha sobrancelha marcando aqui ó com o delineador tá se você errar se você fizer alguma coisa de errado não tem problema porque depois a gente vem com o corretivo e vamos delimitar a nossa sobrancelha e você vai corrigindo as imperfeições tá bom eu sempre gosto de começar daqui ó tá vendo eu nunca começo aqui para não ficar aquela coisa marcada e assim dá um ar assim mais natural entendeu como vocês podem perceber amadas a minha sobrancelha ela é arqueada assim ó ela vem assim e quando ela chega aqui ela desce eu amo o formato da minha sobrancelha ó eu acho que ela dá assim uma levantada no olhar próximo passo que eu gosto sempre de fazer é vir com é esse pentinho aqui gente ele serve para você pentear sua sobrancelha tá e eu venho penteando os fiozinhos tá gente ó para quem nunca fez a sobrancelha ele tem é importante que você né limpa as áreas que tem assim os pelinhos para depois quando você for corrigir para ficar assim mais bonitinho tá ou normalmente ou limpo com uma pinça ou eu venho com uma lâmina e limpo essa área aqui ó feito isso amadas eu vim com eu venho com esse pincel aqui eu gosto de usá-la para aplicar a sombra gente tá e agora amadas eu vou usar essa paleta aqui da luisance tá é uma paleta que eu amo usar para corrigir a minha sobrancelha porque ela tem sombras super pigmentadas eu começo pegando um pouquinho tá não é preciso ser muito para ficar aquela coisa pesada e eu venho corrigindo a minha sobrancelha agora eu venho de novo com a escovinha e vou tirando o excesso de sombra que ficou acumulado tá agora o próximo passo passo amadas é delimitar a sobrancelha para delimitar a sobrancelha amadas eu vou usar essa base aqui ó da miss rose na cor bege 7 e gente o legal é que seja um tom um pouquinho mais acima do que o seu tom de pele tá eu gosto de pegar um pouquinho e coloca aqui ó sempre coloca um pouquinho aqui eu gosto de usar esse pincel aqui língua de gato tá eu pego uma pequena quantidade e vem delimitando a minha sobrancelha tá com muito cuidado a gente começa aqui ó vendo e é praticamente isso que eu faço na minha sobrancelha depois se você achar que precisava sem alguns últimos retoques você pode vir com o pincel você vai dando os últimos retoques e vai vendo como vai ficando meu deus então como vocês viram amados não tem segredo tá é assim que ficou a minha sobrancelha ela fica bem arqueada aqui eu não fugir do formato da minha sobrancelha isso é muito importante gente para não ficar aquela coisa esquisita tá então é assim que fica a minha sobrancelha tá olhem a diferença entre uma sobrancelha e outra tá vendo como é totalmente diferente uma da outra então agora bora lá corrigir essa outra sobrancelha aqui é a o Bom, amados, voltei pra mostrar pra vocês o resultado dessa sombrancelha, gente. E eu já apareci aqui, amados, com essa pele pronta, tá? Porque eu tava gravando um vídeo de preparação da pele, que vai ser um vídeo que eu irei postar depois. Onde eu vou mostrar pra vocês passo a passo de como fazer uma preparação de pele. E, gente, eu tô chocada com esse resultado. Olha só o resultado dessa sombrancelha. Lembrando que eu não sou nenhuma maquiadora profissional. O que eu ensinei aqui pra vocês é o meu jeito de corrigir a minha sobrancelha. E dá super certo pra mim. Como vocês viram, ficou um resultado maravilhoso. Então eu decidi compartilhar com vocês, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado, meus amores. Se você gostou, não esquece de deixar o gostei, que ajuda demais na divulgação do canal. Se inscreve aqui embaixo se você não for inscrita, tá? E vai lá me seguir nas minhas redes sociais. Porque sempre que não tocar, eu tô lá interagindo com vocês, tá bom? Ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí